Câmeras de segurança de uma casa registraram o momento exato em que seis crianças foram arremessadas depois de serem atropeladas por um carro na rua Getulina, no bairro Estrela Dalva, em Campo Grande. O motorista perdeu o controle, subiu na calçada e atingiu as crianças, acertou as crianças, vocês estão vendo aí nas imagens. Segundo os familiares, as crianças estavam brincando, infelizmente tem criança internada na ala vermelha da Santa Casa. O acidente foi em frente à casa do seu Valdemar, avô de três das seis crianças que foram atropeladas. Ele estava dentro da casa quando o acidente aconteceu. As crianças estavam brincando aqui do lado de casa, aqui na esquina, de repente vem um maluco lá, um, sei lá, o cara está pensando, jogou o carro em cima das nossas crianças. Nas imagens de uma câmera de segurança, é possível ver e ouvir o momento da colisão. O barulho do impacto foi alto e, na sequência, as vítimas começam a gritar. Dá pra ver que uma criança foi arremessada. O carro atravessa a rua e para. Algumas pessoas chegam no local para socorrer as crianças. Em outra câmera de segurança, dá pra ver o veículo desgovernado e invadindo a calçada. Ele parou, porque o carro dele não pegava na hora. Daí, pegaram a chave dele e ficou esperando. A gente ficou esperando a polícia e o bombeiro, porque tinha seis crianças no chão, passando mal, tudo quebrado. O motorista foi encaminhado à delegacia, foi ouvido e liberado. Segundo informações da polícia, ele vai responder por lesão corporal no trânsito. A suspeita é que ele tenha dormido no volante ou estava mexendo no celular. Foi feito o teste de alcoolemia, que resultou negativo para o consumo de álcool. O motorista ainda permaneceu no local para prestar pronto socorro às vítimas, mas se escondeu depois de sofrer ameaça de linchamento pelos vizinhos. Ele retornou ao local logo depois da chegada da polícia. De acordo com o seu Valdemar, dos três netos dele, um deles quebrou o fêmur. A menina está internada na ala vermelha da Santa Casa e o outro teve alta. O coração está apertado e na torcida para que os netos se recuperem o quanto antes. Estou esperando, porque a gente não tem outra coisa a fazer, não sei esperar, mas ir rezando por isso. É muito triste isso daí, porque meus netos eu cuido, eu levo na escola, trago. É um amor pelo neto, é mais até que de um filho. E agora à tarde, nossa equipe entrou em contato com o avô e ele nos atualizou o quadro de saúde das crianças. Tendo uma criança em coma induzido devido às complicações, uma criança que ainda aguarda para fazer a cirurgia do fêmur e duas crianças estão internadas, sendo uma na ala vermelha e uma criança que já teve alta. Apesar das escoriações por todo o corpo, elas se recuperam em casa. E a gente deseja melhoras e pronta recuperação para essas crianças.